Olá aluno, bem-vindo à disciplina de educação de jovens e adultos, neste sétimo módulo do curso de informática em educação. Meu nome é Eloana Costa de Moraes, professora especialista responsável pela disciplina educação de jovens e adultos, EJA. Sou licenciada em história e mestrando em educação pela Universidade Federal do Espírito Santo. Atuei como professora de história para turmas de ensino médio na rede estadual de ensino. No IFES, sou técnica em assuntos educacionais lotada no NGP e trabalho como coordenadora pedagógica dos cursos técnicos em metalurgia na modalidade subsequente e pro EJA, além da engenharia e metalúrgica. Atuei também como subgerente de gestão educacional no campus Vitória. A disciplina de educação de jovens e adultos, EJA, objetiva refletir acerca da especificidade da oferta dessa modalidade de educação aos sujeitos jovens, adultos e da terceira idade. Nesse curso, nossa proposta é discutir temáticas acerca da afirmação do direito à educação, da diversidade e singularidade desses sujeitos na construção do conhecimento e de estratégias didáticas e pedagógicas, que levam em consideração os espaços, tempos, saberes próprios desses educandos. Vamos focar também na discussão sobre os fóruns de EJA, espaço organizado pela sociedade civil para formular e acompanhar as políticas públicas para a EJA nos referidos estados e analisar o papel dos programas do Governo Federal, na perspectiva do fortalecimento da modalidade EJA, como o Programa Brasil Alfabetizado, o ProJovem, o Pronacampo, o ProEJA, o Pronatec e as Mulheres Mil. Para alcançar essa meta, vamos organizar diversas atividades no ambiente de aprendizagem, que vai culminar na apresentação de um seminário presencial e de uma produção textual, um ensaio acadêmico. É necessário, portanto, compromisso com os estudos e a execução das atividades solicitadas. Importante também é a sua organização e o controle do seu tempo para cumprir todas as tarefas. Estude, dedique-se, pois o reconhecimento será uma simples consequência deste esforço. Um forte abraço!